Acontece entre os dias 5 e 7 de agosto mais um Festival de Inverno da Passagem. E quem vai dar mais detalhes na nossa entrevista de estúdio de hoje é um dos organizadores, José Luiz Papa. Papa, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer, é todo meu estar com vocês. Como é que vai ser esse Festival de Inverno da Passagem? Olha, com certeza a gente espera que seja maravilhoso, né? Até por causa da equipe que está organizando, que são as entidades filantrópicas de Passagem de Mariana, que sempre trabalharam com muito zelo em tudo que se pega pra fazer. Então a nossa expectativa é que nós tenhamos lá um público significativo e que todas as apresentações sejam à altura do evento. E um evento assim, da comunidade para a comunidade, não é isso mesmo? Sim. Nós estamos lá com a participação das bandas de música, dos times de futebol, da escola de samba, do bloco do Zé Pereira, da equipe do Osquindor, que vão estar oferecendo as oficinas e dos grupos musicais, os conjuntos também de Passagem, que vão estar recebendo outros conjuntos lá, assim como as corporações vão estar recebendo corporações também convidadas para enriquecer o festival de uma forma bacana que a gente quer trabalhar bastante a cultura também. E me fala um pouquinho dessa programação do dia 5 ao dia 7. Olha, na verdade a gente vai começar uns três dias antes. Com as oficinas. Isso, com as oficinas acontecendo lá na sede do Osquindor, né? No dia 5 vai estar acontecendo, lá no Cine Clube de Passagem, a apresentação do grupo Revelação. Esse aí é a parte que as pessoas teriam que estar pagando para estar nele, né? Vai ser muito bacana também. E no dia 5 nós temos o lançamento do livro, né? Que conta a história da mina de passagem, né? Pelo professor Rafael, escrito pelo professor Rafael. E em seguida nós temos no dia 5, a apresentação do grupo Só Pagode, da banda Lutz, mais voltada para o rock, e o Candongueiros fechando a noite do sábado. Em que locais vão acontecer esses shows? Na Rua do Campinho. Na Rua do Campinho. Está bem próximo da quadra esportiva da Escola Municipal. E no domingo começamos logo às 9 da manhã, com um encontro de bandas, seguido da apresentação do Zé Pereira, da Chácara de Mariana, vai ser recebido pelo Bloco do Poqueirão. Logo em seguida tem as baterias das escolas de samba, campeonato esportivo, mas é brincadeira o campeonato esportivo mesmo, a corrida do ovo na colher, sabe? Mesmo para descontrair um momento bem gostoso. E a partir desse período da manhã também, nós teremos a apresentação do grupo Sabor do Samba. E a partir das 13 horas, nós temos a banda John Jones, nós temos o Jefferson Coimbra, nós temos Clérose Banda, nós temos a apresentação do grupo de capoeira, também a apresentação do grupo de dança na pegada, temos o Saldanha Rolim e fechando o Marcelo Oliveira. É o evento que não falta. Não vai faltar, vai ser uns dias maravilhosos, que aquelas pessoas que quiserem nos prestigiar com a presença, com certeza vão sair de lá muito satisfeitas. Todo mundo convidado, todas as idades. Todas as idades, teremos programação para todas as idades, uma pracinha de alimentação, que vai dar para atender a todos com qualidade, o pessoal está se preparando muito para que não venha a faltar nada, né? E todos esses grupos que vão estar lá apresentando, eles estão apresentando gratuito para a gente, a gente quer aproveitar para estar agradecendo a todos eles, todos que estão trabalhando de uma forma geral para o evento, todo mundo se dedicando mesmo em favor da nossa passagem de Mariana. Por favor da cultura. Da cultura e da nossa passagem de Mariana, que é um distrito muito rico quando se fala em cultura. Então a gente quer exatamente mostrar isso para as pessoas. Muito obrigada pela participação, Papa. Eu que agradeço.